Gente, eu vim ensinar pra vocês agora um código poderosíssimo, tá? Você não precisa acreditar em mim, mas eu te peço, faça, faça a experiência, porque eu tenho certeza que depois você vai vir aqui nesse vídeo trazer o seu testemunho, tá? Você vai pegar o seguinte, antes de tudo, salva esse vídeo, tá? E compartilha com aqueles que você ama, pra que você distribua esse conhecimento a mais pessoas. Esse código, gente, vai te trazer riqueza, prosperidade, dinheiro. O dinheiro não vai faltar pra você, tá? Acredite, e mesmo se você não acreditar, faça, faça que você vai ver o resultado. Você vai pegar o seu pulso esquerdo, tá? E escrever essa sequência. 7, 7, 7, 8, 8, 8, 5, 2, 0. Faça isso sempre, sempre. Tomou banho, apagou, você volta e escreve de novo. Volta aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai dar o seu testemunho, tá? Então, salva, compartilha, tá bom? E não deixe de fazer. Gratidão, gente, gratidão de coração. E fico esperando o seu testemunho. E aí E aí